O canal AF Vídeos BR, hoje vem trazer uma dica rápida para você que quer adquirir a Moderninha Plus, que é a mais nova maquininha de cartões do PagSeguro. Esta é a Moderninha Plus, ela é muito mais rápida, aceita cartões de débito, crédito e refeição, cartões com chip na parte de baixo ou tag na parte de cima, ela é mais rápida, tem o dobro de memória e um processador muito mais rápido, agilizando suas transações. Se você quiser saber mais sobre a maquininha, temos três vídeos aqui no canal. Um é o Unbox da Moderninha Plus, temos também um vídeo mostrando como ativar e como utilizar passo a passo a Moderninha Plus e temos também um vídeo falando sobre as novidades e vantagens de ter a Moderninha Plus do PagSeguro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para esses três vídeos que temos aqui no canal. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre o desconto que o PagSeguro está disponibilizando para os usuários aqui do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pois sempre que tiver uma promoção ou novidade, a gente poste aqui no canal AFVideos.br. E não esqueça de, após se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Bom, normalmente a Moderninha Plus custa R$ 346,80 ou 12 parcelas sem juros de R$ 28,90 com frete grátis. Mas, estamos com promoção exclusiva para os usuários do canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o primeiro link com desconto, onde você pode estar comprando a sua Moderninha Plus do PagSeguro, com frete grátis, também direto no site do PagSeguro mesmo. Durante o pedido, você pode escolher a operadora Claro, Oi, Tim ou Vivo. E você pode escolher se você quer receber um cartão pré-pago para utilizar seu saldo do PagSeguro ou não. E comprando através do link aqui do canal, que é o link de desconto exclusivo, você paga somente 12 parcelas de R$ 19,90 ou R$ 238,80 à vista. São R$ 108 de desconto. Então, não perca esta oportunidade se você quer adquirir a Moderninha Plus. Esta é a hora. Este desconto é por tempo limitado. Eu não sei quanto tempo ele irá durar. Então, eu recomendo que você adquira já a sua Moderninha Plus e aproveite esta promoção. Esta foi uma dica rápida aqui do canal AF Vídeos BR. Lembrando que o link para comprar a Moderninha Plus com R$ 108 de desconto está aqui na descrição do vídeo. E você paga só 12 parcelinhas de R$ 19,90. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E mais uma vez, convido você a se inscrever no canal. Já temos mais de 2.700 inscritos. Eu convido você a ser um inscrito do canal AF Vídeos também. Estamos tentando postar novos vídeos sempre que possível. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E não esqueça de clicar no sininho após se inscrever para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal AF Vídeos BR. E aí E aí E aí